vai caralho vai vamos embora vai todo mundo ir embora que isso? Não, a música é só repita os corações dos anos aí não, a música é só repita os corações dos anos aí né? o braço é só repita os corações dos anos aí eu não vou dar esse tempo? eu não vou dar esse tempo não vou dar esse tempo Chate no ar no ar no ar no ar no ar You give up a bad name Jesus said ofoporo in the earth We transformation through the Sith Now hold on to Me Remember the writings of Jesus And canors and�� Woah! You get the glory being on God Maybe I'll come to me Hold up There's no place to high Glory to me Let it be done Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.